Vamos embora, forró, estalo da calcinha Forró, estalo da calcinha A pegada quente do Brasil Short branco apertadinho, calcinha a tamanho P Fazer o quê? Fazer o quê? Ela usa short curto, calcinha a tamanho P Fazer o quê? Fazer o quê? Quando ela dança que começa a derrissar Sua calcinha ela para pra puxar Quem tá dançando pegue pra parar o som Porque todos tão ligados No estalo da calcinha Short curto apertadinho, calcinha a tamanho P Fazer o quê? Fazer o quê? Ela usa short curto, calcinha a tamanho P Fazer o quê? Fazer o quê? Alô, Mourão Produções, tá em São Paulo Aquele abraço! Short curto apertadinho, calcinha a tamanho P Fazer o quê? Fazer o quê? Short curto apertadinho, calcinha a tamanho P Fazer o quê? Fazer o quê? Quando ela dança que começa a derrissar Sua calcinha ela para pra puxar Quem tá dançando pede pra parar o som Porque todos tão ligados No estalo da calcinha Short curto apertadinho, calcinha a tamanho P Fazer o quê? Fazer o quê? Ela usa short curto, calcinha a tamanho P Fazer o quê? Fazer o quê? Quando ela dança que começa a derrissar Sua calcinha ela para pra puxar Quem tá dançando pede pra parar o som Porque todos tão ligados No estalo da calcinha, short curto apertadinho, calcinha a tamanho P Fazer o quê? Fazer o quê? Ela usa short curto, calcinha a tamanho P Fazer o quê? Fazer o quê? Short curto apertadinho, calcinha a tamanho P Fazer o quê? Fazer o quê? Ela usa short curto, calcinha a tamanho P Fazer o quê? Fazer o quê? É desse jeito que eu gosto Olha o xaveco 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 Meu amorzinho, eu vim aqui só pra te ver Pra te amassar, pra te beijar, pra namorar Meu amorzinho, eu vim aqui só pra te ver Pra te amassar, pra te beijar, pra namorar Eu ando triste, precisando de carinho O meu cantar tá perdendo a melodia Tô precisando com alguém fazer xaveco A noite inteira sem ter hora de parar Estou precisando com alguém fazer xaveco A noite inteira até o dia clarear Hoje a noite tem xaveco Tem xaveco a noite inteira até o dia clarear Hoje a noite tem xaveco Tem xaveco a noite inteira sem ter hora de parar Hoje a noite tem xaveco Tem xaveco a noite inteira até o dia clarear Hoje a noite tem xaveco Tem xaveco a noite inteira sem ter hora de acabar Olha o xaveco, olha o xaveco, olha o xaveco Meu amorzinho, eu vim aqui só pra te ver Pra te amassar, pra te beijar, pra namorar Meu amorzinho, eu vim aqui só pra te ver Pra te amassar, pra te beijar, pra namorar Eu ando triste, precisando de carinho O meu cantar tá perdendo a melodia Tô precisando com alguém fazer xaveco A noite inteira sentei a hora de parar Tô precisando com alguém fazer xaveco A noite inteira até o dia clarear Hoje a noite tem xaveco Tem xaveco a noite inteira sentei a hora de parar Hoje a noite tem xaveco Tem xaveco a noite inteira sentei a hora de parar Hoje a noite tem xaveco, tem xaveco a noite inteira, até o dia clarear Hoje a noite tem xaveco, tem xaveco a noite inteira, sem ter hora de acabar Olha o xaveco, olha o xaveco, olha o xaveco Ei moçada, avisa aí que eu cheguei Forró, estalo da calcinha, a pegada quente do Brasil Ei avisa aí que eu cheguei, ei avisa aí que eu cheguei Eu tô doidinho pra dançar no forró, só vou daqui quando o dia clarear Fui convidado pra cantar no forró, só vou daqui quando o dia clarear Ei avisa aí que eu cheguei, ei avisa aí que eu cheguei Eu tô doidinho pra dançar no forró, só volto pra casa quando o dia clarear Boto o polvão pra dançar, eu agito a multidão, é o balança polvão Ei avisa aí que eu cheguei, o show começa agora sem hora de acabar Ei avisa aí que eu cheguei, ei 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 avisa aí que eu cheguei Fui convidado pra dançar no forró, só volto pra casa quando o dia clarear Fui convidado pra dançar no forró, só volto pra casa quando o dia clarear Fui convidado pra dançar no forró, só volto pra dançar no forró, só volto pra casa quando o dia clarear Boto o polvo pra dançar, eu agito a multidão, é o balança polvão Ei avisa aí que eu cheguei, o show começa agora sem hora de acabar Ei, 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 avisa aí que eu cheguei Ei, avisa aí que eu cheguei Eu tô doidinho pra dançar um forró Só volto pra casa quando o dia aclarear Eu tô doidinho pra dançar um forró Só volto pra casa quando o dia aclarear Ei, avisa aí que eu cheguei Ei, 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 avisa aí que eu cheguei Vou de motinha, vou de motinha, ei, vou de motinha Um chega de camaro, o outro chega de avião Eu sei que não sou páreo pra ganhar seu coração Um vem de helipóptero, outro disco voador Eu sei que não sou páreo pra ganhar o seu amor Vou de motinha 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 Sacada galera Fabinho Forró, estalo da calcinha A pegada quente do Brasil Um chega de camaro, o outro chega de avião Eu chego de motinha pra ganhar seu coração Um vem de helipóptero, outro disco voador Eu chego de motinha pra ganhar o seu amor Vou de motinha 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 A mais bonita, a mais famosa, a mais querida do Brasil É a motinha Vou de motinha Vou de motinha Vou de motinha Um chega de camaro, o outro chega de avião Eu sei que não sou páreo pra ganhar seu coração Um vem de helipóptero, outro disco voador Eu sei que não sou páreo pra ganhar o seu amor Vou de motinha 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 A mais bonita, a mais famosa, a mais querida do Brasil É a motinha Vou de motinha É a motinha Vou de motinha Vou de motinha Alô Brasil Vamos de ronda com o instalo da calcinha A pegada quente do Brasil Peguei minha moto ronda pra sair pelo Brasil Pra ver uma garotinha pra comigo se casar Cheguei numa festa chique e comecei a procurar Perdi pra subir no palco e logo comecei a cantar Tique, tique, isso me dar um tique-tique Tique, tique Isso me dar um tique-tique Tique, tique Isso me dar um tique-tique E a dança de gente chique é um pra lá e dois pra cá Tique, tique, isso me dá um tique, tique Tique, tique, isso me dá um tique, tique Tique, tique, isso me dá um tique, tique A dança de gente chique é um pra lá e dois pra cá Calibrei a minha ronda e comecei a viajar Teresina, Ceará, fui a Minas Gerais Santa Catarina, Paraná, passei por lá Rio e São Paulo, tique, tique, eu vou cantar Tique, tique, isso me dá um tique, tique Tique, tique, isso me dá um tique, tique Tique, tique, isso me dá um tique, tique Na festa de gente chique, hoje à noite eu vou cantar Tique, tique, isso me dá um tique, tique Tique, tique, isso me dá um tique, tique Tique, tique, isso me dá um tique, tique Na festa de gente chique, hoje à noite eu vou cantar Peguei minha moto ronda pra sair pelo Brasil Pra ver uma garotinha pra comigo se casar Cheguei numa festa chique, comecei a procurar Pedi pra subir no palco, logo comecei a cantar Tique, tique, isso me dá um tique, tique Tique, tique, isso me dá um tique, tique Tique, tique, isso me dá um tique, tique Na festa de gente chique, hoje a noite eu vou cantar Tique, tique, isso me dá um tique, tique Tique, tique, isso me dá um tique, tique Tique, tique, isso me dá um tique, tique E a dança de gente chique é um pra lá e dois pra cá Simbora forró, está no da calcinha Eu mando um abraço pra meu amigo Pedro do Tio Louco lá na cidade de Mirizão Maranhão Estalo da calcinha, a pegada quente do Brasil Eu sou capa da peça, mas mandado por mulher Eu faço com carinho tudo aquilo que ela quer Levanto bem cedinho e logo faço café Quando chega meio dia, veja só o que ela quer Vai fazer logo o almoço, lava o prato e a colher Tu é dono da casa, mas quem manda é a mulher Na hora de fazer amor, você sabe como é Quero que me dê carinho, da cabeça até os pés Vai fazer logo o almoço, lava o prato e a colher Tu é dono da casa, mas quem manda é a mulher Na hora de fazer amor, você sabe como é Quero que me dê carinho, da cabeça até os pés Eu sou capa da peça, mas mandado por mulher Eu faço com carinho tudo aquilo que ela quer Levanto bem cedinho e logo faço café Quando chega meio dia, veja só o que ela quer Vai fazer logo o almoço, lava o prato e a colher Tu é dono da casa, mas quem manda é a mulher Na hora de fazer amor, você sabe como é Quero que me dê carinho, da cabeça até os pés Vai fazer logo o almoço, lava o prato e a colher Tu é dono da casa, mas quem manda é a mulher Na hora de fazer amor, você sabe como é Quero que me dê carinho, da cabeça até os pés Vai fazer logo o almoço, lava o prato e a colher Tu é dono da casa, mas quem manda é a mulher Na hora de fazer amor, você sabe como é Quero que me dê carinho, da cabeça até os pés Vai fazer logo o almoço, lava o prato e a colher Tu é dono da casa, mas quem manda é a mulher Na hora de fazer amor, você sabe como é Quero que me dê carinho, da cabeça até os pés E aí Fabinho, vamos botar essa galera pra dançar? Dança que dança, dança que dança Estalo da calcinha, a pegada quente do Brasil No começo do namoro é assim Tem amasso, pega, pega, gruda, gruda toda hora Depois vem noiva de casamento Tudo vai se desgastando e veja como é que fica No começo do namoro é assim Tem amasso, pega, pega, gruda, gruda toda hora Depois vem noiva de casamento Tudo vai se desgastando e veja como é que fica Seu safado mentiroso, seu cachorro sem vergonha Sua vadia sem moral, porque quis casar comigo Seu safado mentiroso, seu cachorro sem vergonha Sua vadia sem moral, porque quis casar comigo Olha de dia a gente briga e a noite a gente fica A gente fica É isso aí, Fabinho Isso é forró, estalo da calcinha No começo do namoro é assim Tem amasso, pega, pega, gruda, gruda toda hora Depois vem noiva de casamento Tudo vai se desgastando e veja como é que fica No começo do namoro é assim Tem amasso, pega, pega, gruda, gruda toda hora Depois vem noiva de casamento Tudo vai se desgastando e veja como é que fica Seu safado mentiroso, seu cachorro sem vergonha Sua vadia sem moral, porque quis casar comigo Seu safado mentiroso, seu cachorro sem vergonha Sua vadia sem moral, porque quis casar comigo Olha de dia a gente briga e a noite a gente fica A gente fica A gente fica Olha de dia a gente briga e a noite a gente fica A gente fica E a noite a gente fica 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 Olha de dia a gente briga e a noite a gente fica A gente fica A gente fica A gente fica Dança Paulinha Dança Paulinha Paulinha linda Veio do interior Um certo dia visitou a capital Seu jeito top Parecendo uma modelo Que doçura Que beleza Faz o homem passar mal Paulinha linda Veio do interior Um certo dia Visitou a capital Seu jeito top Parecendo uma modelo Que doçura Que beleza Faz o homem passar mal Todo mundo tá olhando Todo mundo tá olhando O balanço Paulinha Todo mundo tá olhando O balanço Da morena Todo mundo tá olhando O balanço Paulinha Paulinha linda Veio do interior Um certo dia Visitou a capital Seu jeito top Parecendo uma modelo Que doçura Que beleza Faz o homem passar mal Todo mundo tá olhando Todo mundo tá olhando O balanço Da morena Todo mundo tá olhando O balanço Da Paulinha Dessa Paulinha Dessa Paulinha Dessa Paulinha Paulinha linda Veio do interior Um certo dia Visitou a capital Seu jeito top Parecendo uma modelo Que doçura Que beleza Faz o homem passar mal Paulinha linda Veio do interior Um certo dia Visitou a capital Seu jeito top Parecendo uma modelo Que doçura Que beleza Faz o homem passar mal Todo mundo tá olhando O estilo da Paulinha Todo mundo balançando Com o estalo da calcinha Todo mundo tá olhando O estilo da Paulinha Todo mundo tá dançando Com o estalo da calcinha Estilo da Paulinha Todo mundo tá dançando com o estalo da calcinha Dança Paulinha Dança Paulinha Dança Paulinha Dança Paulinha Dança Paulinha Dança Paulinha A pegada quente do Brasil Dança que dança, dança que dança Se você quiser amor, eu dou Se você quiser amor, eu dou Arrojado e bem gostoso, sem vergonha e saboroso Com sabor de quero mais, 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 mais Se você quiser amor, eu dou Se você quiser amor, eu dou Arrojado e bem gostoso, safadinho e saboroso Com sabor de quero mais Ela está apaixonada Por alguém que não lhe ama Diz que foi abandonada Que se sente desprezada Só teve decepção Mas eu te mando um recado Se quiser amor, eu dou Eu dou Eu dou Mas eu te mando um recado Amor Se quiser amor, eu dou Se você quiser amor, eu dou Do jeitinho brasileiro, safadinho e gostosinho Com sabor de quero mais, 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 mais Se você quiser amor, eu dou Se você quiser amor, eu dou Do jeitinho brasileiro, safadinho e gostosinho Com sabor de quero mais Mas eu te mando um recado Se quiser amor, eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Mas eu te mando um recado Amor Se quiser amor, eu dou Se você quiser amor, eu dou Se você quiser amor, eu dou Do jeitinho brasileiro, safadinho e gostosinho Com sabor de quero mais, 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 mais Se você quiser amor, eu dou 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 Saí do chão Forró Estalo da calcinha A pegada quente do Brasil Aonde eu chego Aonde eu chego é todo mundo me olhando Assim de rapariga, assim de rapariga, assim de rapariga, vindo pra cima de mim Aonde eu chego é todo mundo me olhando Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Aonde eu chego tem muita mulher bonita Graças a Deus Graças a Deus Aonde eu chego é todo mundo me olhando Aonde eu chego é todo mundo me olhando Sai olho grande, papá bem longe de mim Aonde eu chego tá assim de rapariga Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Aonde eu chego é toda mulher bonita Graças a Deus Graças a Deus Aonde eu chego é toda estrela do lugar Canto logo pisadinha, boto elas pra dançar Segure a nota que eu vou segurar no tom Tá assim de rapariga, vindo pra cima de mim Aonde eu chego é todo mundo me olhando Graças a Deus Graças a Deus Aonde eu chego tem muita mulher bonita Graças a Deus Graças a Deus Aonde eu chego é toda estrela do lugar Graças a Deus Graças a Deus Aonde eu chego é toda mulher bonita Graças a Deus Graças a Deus É, o forró está na calcinha, tem lapada na rachada, Faguinho A pegada quente do Brasil Namoroso tem lapada na rachada É, é lapada na rachada, tem lapada na rachada, Se não tiver namoro não tá com nada Namoroso tem lapada na rachada, é lapada na rachada, Tem lapada na rachada, Se não tiver namoro não tá com nada Antigamente tudo era casamento E hoje é só ficar Namoro é na base da pegada Se não tiver namoro não tá com nada É lapada na rachada Tem lapada na rachada É lapada na rachada Se não tiver é namoro acabado Estava na calcinha Antigamente tudo era casamento E hoje é só ficar Namoro é na base da pegada Se não tiver namoro não tá com nada É lapada na rachada Tem lapada na rachada Tem lapada na rachada Se não tiver namoro não tá com nada É lapada na rachada Tem lapada na rachada É lapada na rachada Se não tiver namoro não tá com nada É lapada na rachada É lapada na rachada Do seu CD volume 1 Para todo o Brasil Alô Maranhão Alô Fortaleza Alô meu Brasil Já faz mais de 15 anos Que ela se apaixonou por mim Seu juiz Seu juiz faça o favor Venha me casar Seu juiz faça o amor A paixão não tem idade E coração não tem idade E coração não escolhe Morre de amor por mim A mensagem veio assim Foi paixão não tem idade Foi paixão de adolescente Foi paixão de adolescente Ninguém vive sem amor Ela se apaixonou Foi paixão de adolescente Foi paixão de adolescente Foi paixão de adolescente Já faz mais de 15 anos Que por mim se apaixonou Foi paixão de adolescente Forró! Estalo da calcinha! Já faz mais de 15 anos Que ela se apaixonou por mim Seu juiz faça o favor Venha me casar com ela A paixão não tem idade E coração não escolhe Morre de amor por mim A mensagem veio assim Foi paixão de adolescente Foi paixão de adolescente Ninguém vive sem amor Ela se apaixonou Foi paixão de adolescente Foi paixão de adolescente Foi paixão de adolescente Já faz mais de 15 anos Que por mim se apaixonou Foi paixão de adolescente 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 Já faz mais de 15 anos Que por mim se apaixonou Foi paixão de adolescente Foi paixão de adolescente Foi paixão de adolescente Foi paixão de adolescente O estalo da calcinha, a pegada quente do Brasil Quando eu saio na rua eu fico louco, na festa de roteiro eu fico louco Toda a arena para só pra ver ela passar, ela vende saia curta, ela chegou pra arrasar Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Gatinha de saia curte de calcinha preta é minha, é minha, é minha, é minha Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Gatinha de saia curte de calcinha preta é minha É minha, é minha, é minha, é minha Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Gatinha de saia curte de calcinha preta é minha É minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha Quando eu saio na rua eu fico louco Na festa de rodo eu fico louco Toda a arena passa pra ver ela passar Ela vem de saia curta, ela chegou pra arrasar Sobe e desce Gatinha de saia curte de calcinha preta é minha É minha, é minha, é minha, é minha Sobe e desce Gatinha de saia curte de calcinha preta é minha Sobe e desce Música Estou sorrindo à toa, estou sorrindo à toa mamãe Minha mulher foi embora, eu fiquei dando sopa, estou com outra agora Estou sorrindo à toa, estou sorrindo à toa mamãe Minha mulher foi embora, eu fiquei dando sopa, estou com outra agora Saudade não senti, quando ela foi embora Eu tava viajando, ela pegou as coisas, arrumou, foi embora Nem endereço deixou, pra mim não ir atrás dela Agora que eu tenho outra, é um tal liga, liga, bagunça o meu coração Estou sorrindo à toa, estou sorrindo à toa mamãe Minha mulher foi embora, eu fiquei dando sopa, estou com outra agora Estou sorrindo à toa, estou sorrindo à toa mamãe Minha mulher foi embora, eu fiquei dando sopa, estou com outra agora Saudade não senti, quando ela foi embora Eu tava viajando, ela pegou as coisas, arrumou, foi embora Nem endereço deixou, pra mim não ir atrás dela Agora que eu tenho outra, é um tal liga, liga, bagunça o meu coração Estou sorrindo à toa, estou sorrindo à toa mamãe Minha mulher foi embora, eu fiquei dando sopa, estou com outra agora Minha mulher foi embora, eu fiquei dando sopa, estou com outra agora Forró, estalo da calcinha, a pegada quente do Brasil Agora é nós Os casais de namorado, toda tarde na pracinha Não escolhem o lugar pra se amassar, pra se beijar Hoje é só beijo de língua, não é só beijo na boca As gatinhas molhadinhas, os velhinhos falam assim É sacanagem, é sacanagem Tudo isso é sacanagem Mas é gostoso Mas é gostoso Mas é gostoso Tudo isso é sacanagem Mas é gostoso Mas é gostoso Mas é gostoso Eu até que acho bom fazer amor, beijar na boca Aumenta o fogo da paixão e faz bem pro coração Se amar é sacanagem, vou te amar o tempo inteiro Se tudo é sacanagem, mas é gostoso Tudo isso é sacanagem, mas é gostoso Mas é gostoso, mas é gostoso Vou te dar beijo de língua Mas é gostoso, mas é gostoso Mas é gostoso, vou te abraçar, vou te abraçar Mas é gostoso, mas é gostoso Mas é gostoso e não vamos mais parar Porque é gostoso, porque é gostoso É mais gostoso Agora é nóis Agora é nóis, agora é nóis, agora é nóis Agora é nóis Os casar de namorado, toda tarde na pracinha Não escolhem o lugar pra se amassar, pra se beijar Hoje é só beijo de língua, não é só beijo na boca As gatinhas molhadinhas, os velhinhos falam assim É sacanagem, é sacanagem, tudo isso é sacanagem Mas é gostoso, mas é gostoso Mas é gostoso, mas é gostoso Eu até que acho bom fazer amor, beijar na boca Aumenta o fogo da paixão e faz bem pro coração Te amar é sacanagem, vou te amar o tempo inteiro Se tudo é sacanagem, mas é gostoso Tudo isso é sacanagem, mas é gostoso Mas é gostoso, mas é gostoso Vou te dar beijo de língua Mas é gostoso, mas é gostoso Mas é gostoso, vou te abraçar, vou te amassar Mas é gostoso, mas é gostoso Mas é gostoso e não vamos mais parar Porque é gostoso, porque é gostoso É mais gostoso Estalo na calcinha, a pegada quente do Brasil Quando eu saio pro trabalho Ela se encontra com alguém Pra ela eu acho que não vale o nada Tô com medo de atenção Dei até meu coração Eu acho que é pura sacanagem É, é, é sacanagem É, é, é sacanagem É sacanagem O que ela faz comigo É sacanagem É, é, é sacanagem É, é, é sacanagem, é sacanagem o que ela faz comigo A reladei meu coração, sem pedir opinião Agora vejo o que ela fez comigo Geladeira e fogão, comprei até televisão Eu acho que é pura sacanagem É, é, é sacanagem, é, é, é sacanagem É sacanagem o que ela faz comigo É sacanagem É, é, é sacanagem, é, é, é sacanagem É sacanagem o que ela fez comigo Quando eu saio pro trabalho Ela se encontra com alguém Pra ela eu acho que não valeu nada Do comer de atenção Pra ganhar seu coração Eu acho que é pura sacanagem É, é, é sacanagem É, é, é sacanagem É sacanagem o que ela faz comigo É sacanagem É, é, é sacanagem É, é, é sacanagem É sacanagem o que ela fez comigo A ela dei meu coração Sem pedir opinião Agora vejo o que ela fez comigo Geladeira e fogão Comprei até televisão Eu acho que é pura sacanagem É, é, é sacanagem, é, é, é sacanagem É sacanagem o que ela faz comigo, é sacanagem É, é, é sacanagem, é, é, é sacanagem É sacanagem o que ela fez comigo É, é, é sacanagem, é, é, é sacanagem É sacanagem o que ela faz comigo, é sacanagem É, 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 sacanagem, é, 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 sacanagem É sacanagem o que ela fez comigo Bota o rapariga pra dançar, bota o piriguete pra mexer Bota o piriguete pra dançar, rapariga pra mexer até o dia amanhecer Bota o rapariga pra dançar, bota o piriguete pra mexer Bota o piriguete pra dançar, bota o piriguete pra dançar, rapariga pra mexer até o dia amanhecer Vai do chão! Agora é nóis! Corró, estalo da calcinha, a pegada quente do Brasil Hoje vai ter festa, tem bailão, hoje vou bater, bota no chão Hoje tem zoeira e bagaceira, eu não tô com brincadeira, pra galera vou mexer Bota o rapariga pra dançar, bota o piriguete pra mexer Bota o piriguete pra mexer, rapariga pra dançar até o dia amanhecer Hoje vai ter festa, tem modão, hoje vou bater, bota no chão Hoje tem zoeira e bagaceira, eu não tô com brincadeira, pra galera vou mexer, olha só Bota o rapariga pra dançar, bota o piriguete pra mexer Bota o piriguete pra dançar, rapariga pra mexer até o dia amanhecer Bota o rapariga pra dançar, bota o piriguete pra mexer Bota o rapariga pra dançar, piriguete pra mexer até o dia amanhecer Agora é nóis Hoje vai ter festa, tem bailão, hoje vou bater, bota no chão Hoje tem zoeira e bagaceira, eu não tô com brincadeira, pra galera vou mexer Bota o rapariga pra dançar, bota o piriguete pra mexer Bota o piriguete pra mexer, rapariga pra dançar até o dia amanhecer Hoje vai ter festa, tem modão, hoje vou bater, bota no chão Hoje tem zoeira e bagaceira, eu não tô com brincadeira, pra galera vou mexer, olha só Bota o rapariga pra dançar, bota o piriguete pra mexer Bota o piriguete pra dançar, rapariga pra mexer até o dia amanhecer Bota o rapariga pra dançar, bota o piriguete pra mexer Bota o rapariga pra dançar, bota o piriguete pra mexer Bota o piriguete pra dançar, bota o piriguete pra dançar, rapariga pra mexer até o dia amanhecer Me diz, 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 me diz Me diz que você tem, é que mamãe passou a suqueir Me diz, me diz, me diz, me diz, me diz que você tem É que mamãe ela passou a suqueir Estalo da calcinha, a pegada quente do Brasil Meu Deus do céu, eu não sei mais o que faço Quando eu saio na rua, é aquela zaração Fiu, 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 pisiu, 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 fiu, fiu, fiu A mulherada do Brasil tá me levando A loucura diz, me diz, me diz, me diz, me diz que você tem É que mamãe passou a suqueir Me diz, me diz, me diz, me diz, me diz que você tem É que mamãe ela passou a suqueir Sou maranhense, sou gaúcho, sou goiano Eu sou nativo de uma grande paixão Não sou paulista, mas trago no coração Esse modão pra levantar Esse povão me diz, me diz, me diz, me diz, me diz Me diz que você tem É que mamãe passou a suqueir Me diz, me diz, me diz, me diz Me diz que você tem É que mamãe ela passou a suqueir Meu Deus do céu, não sei mais o que eu faço Quando eu saio na rua Quando eu saio na rua É aquela zaração Fiu, 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 fiu Pisiu, pisiu, a mulherada do Brasil tá me levando A loucura diz, me diz, me diz, me diz, me diz Me diz que você tem É que mamãe passou a suqueir Me diz, me diz, me diz, me diz, me diz É que mamãe ela passou a suqueir Sou maranhense, sou gaúcho, sou goiano Eu sou nativo de uma grande paixão Não sou paulista, mas trago no coração Esse montão pra levantar Esse povão Me diz, me diz, me diz, me diz, me diz Me diz que você tem É que mamãe ela passou a suqueir Me diz, me diz, me diz que você tem É que mamãe ela passou a suqueir 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 Amorzinho, lembra quando a gente fazia aquele arrastabé gostoso lá no interior? Agora é nóis! Corró! Estalo da calcinha A pegada quente do Brasil Já é madrugada, o baile acabou Eu já vou embora Vou deixar você e vou levar a saudade Mas eu vou agora Deixo a alegria, vou levar a tristeza Mas está na hora Não posso ficar, o baile acabou Eu já vou embora Eu já vou embora Eu já vou embora Já é madrugada, o galo cantou O baile acabou e já está na hora Dancei com você a noite todinha Mas eu vou embora Eu já vou embora Eu já vou embora Dancei com você a noite inteirinha Mas eu vou embora Vou levar a saudade em meu coração Mas eu vou embora Eu já vou embora Eu já vou embora Seja o que Deus quiser Vou deixar você Mas estou indo embora Eu já vou 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 embora Já é madrugada, o baile acabou Eu já vou embora Vou deixar você e vou levar a saudade Mas eu vou agora Deixo a alegria Deixo a alegria, vou levar a tristeza Mas está na hora Não posso ficar, o baile acabou Eu já vou embora Eu já vou embora Eu já vou embora Já é madrugada, o galo cantou O baile acabou e já está na hora Dancei com você a noite inteira Mas eu vou embora Vou levar a saudade em meu coração Mas eu vou embora Eu já vou embora Eu já vou embora Seja o que Deus quiser Vou deixar você Mas estou indo embora Eu já vou embora Eu já vou embora Eu já vou embora Eu já vou embora, eu já vou embora, eu já vou embora Sem você, meu bem, não tem saída não, não tem saída não, não tem saída Sem você, meu bem, não tem saída não, não tem saída não, não tem saída Eu vou de carro, eu vou a pé, vou até mesmo de avião Porque preciso encontrar a dona do meu coração No Brasil ou no Japão, vou sair pra procurar Porque preciso encontrar a dona do meu coração Sem você, meu bem, não tem saída não, não tem saída não, não tem saída Sem você, meu bem, não tem saída não, não tem saída não, não tem saída Sem você, meu bem, não tem saída não Não tem saída não, não tem saída Sem você, meu bem, não tem saída não Não tem saída não, não tem saída Eu vou de carro, eu vou a pé Ou até mesmo de avião Porque preciso encontrar a dona do meu coração No Brasil ou no Japão Vou sair pra procurar Porque preciso encontrar a dona do meu coração Sem você, meu bem, não tem saída não Não tem saída não, não tem saída Sem você, meu bem, não tem saída não Não tem saída não, não tem saída Sem você, meu bem, não tem saída não Não tem saída não, não tem saída Sem você, meu bem, não tem saída não Não tem saída não, não tem saída Não tem saída não, tem saída